Vamos saber quem é que tá apagando as velinhas e completando idade nova hoje aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta. Quem é que tá fazendo hoje aniversário no dia 31 de julho? Essa morena bonita, a Geice. Parabéns, Geice. Sucesso, paz, saúde e felicidades. Que Deus te proteja hoje e sempre, garota. Quem mais tá apagando as velinhas? A Amanda Rolim também, princesa bonita. Parabéns pra você. Que Deus te proteja hoje e sempre. A Kawane. Parabéns, Kawaninha. Feliz aniversário pra você. Hoje recebo o carinho da família e dos amigos. Deus te proteja. A Eliane Valério. A Valéria é parente da nossa diretora, é? A Eliane Valério. Será que é parente? Não é? Não sei. A Eliane Valério. Parabéns, sucesso, felicidade, muita paz, muita saúde. A Fabiana também. Feliz da vida pelo seu dia. Parabéns, Fabiana. Sucesso pra você, garota. Quem mais tá apagando as velinhas? A Cida. Aniversário ante hoje. Parabéns, Cida. Sucesso pra você, garota. Quem mais tá apagando as velinhas? A Eloá, essa princesinha linda. Hoje o dia é seu, princesinha. Deus te abençoe hoje e sempre. E a todos que estão completando idade nova. Sintam-se abraçados, beijados e amados por todos nós que fazemos o nosso Fenômeno Fica Alerta.